TV Artilheiro Jogadores foram chegando aos poucos Nós já conseguimos fazer a avaliação de todos Hoje foi o primeiro treino Com todo o grupo à disposição E eu estou gostando muito Da entrega dos jogadores, da concentração Da performance E da construção do trabalho Ainda estamos construindo uma equipe, nós mudamos bastante Em relação ao grupo Já era uma intenção do clube desde que eu cheguei aqui E depois nós conseguimos a permanência Mas mantivemos o planejamento que o clube já tinha Uma mudança de perfil Mantivemos alguns jogadores Mas também tivemos uma alternância grande na equipe titular Hoje não temos mais o Ricardinho Não temos mais o Rafael Não temos mais alguns jogadores O Wesley, principalmente no terço ofensivo Então nós estamos trabalhando em cima disso De aprimorar Manter e melhorar as coisas que nós já tínhamos Aqui na casa E obviamente crescer a nível de grupo De opção, de competitividade interna Com os jogadores que chegaram E eu estou bem satisfeito Às vezes se espera muito de um determinado jogador Digamos, a gente pode até citar o Bil Alguns jogadores O próprio Emanuel Biancucci Que foi contratado Mas às vezes aquele jogador que a gente menos espera Ele passa a se destacar Como é que você vê isso aí? Não, acho que isso faz parte Tu tem razão Futebol Uma equipe de futebol Ela não é uma coisa Vamos dizer assim Que não muda Ela muda muito Ela é mutável Com o tempo Haja vista o que nós passamos no ano passado Começamos com uma equipe Fomos para outra Terminando E acabamos achando uma equipe No final do processo Eu acho que isso Quem define é muito mais os jogadores Com o seu rendimento Com a sua postura Com o encaixe da equipe também O encaixe das peças A soma deles Acaba dando uma força coletiva muito grande E muitas vezes aquele jogador Que tem uma individualidade De repente um pouco mais aflorada Não se encaixa Num perfil de equipe que a gente quer Mas a gente pretende que todos se encaixem Que a gente use a individualidade deles Para o prol do coletivo Nós jogamos um esporte coletivo O futebol Ele é um esporte de grupo Que a individualidade Ela tem que servir para o grupo E automaticamente As pessoas acabam conseguindo Seus objetivos pessoais e individuais A diferença do grande jogador Para o médio e para o ruim É aquele que tem a melhor escolha E que tem uma definição melhor O jogo de futebol Ele pede o passe Tu pode passar Tu pode chutar Tu pode lançar Mas tem uma situação Que é melhor para a equipe E é isso que nós estamos procurando Dentro dos nossos treinamentos Você tem jogadores jovens Com passagens por grandes clubes Mas você também vai precisar De jogadores de uma certa experiência Como é que você viu O retorno do Bill Que é um jogador bastante experiente E um bom atacante Muito bom Ele acrescenta também Nessa questão de experiência Nós temos alguns jogadores Bem experientes O João Marcos O Bill O Charles O Carlão O Thiago E essa mescla É a velha fórmula do futebol Jogadores experientes Com jogadores jovens Jogadores que já tem um histórico Com jogadores que também Estão buscando seu espaço Dentro do futebol Que estão vendo no Ceará Uma grande oportunidade Uma parceria profissional Muito forte Esse clube aqui Projeta muita gente Esse clube Ele tem uma dimensão Que a gente não consegue mensurar Depende muito Da tua produção Do que você vai fazer Que você vai ver Onde você vai parar Já visto vários exemplos Que nós já tivemos aqui Com jogadores Que produziram muito bem aqui Deram retorno para o clube E acabaram crescendo Mais ainda dentro da sua carreira Então é uma mescla desses perfis Que a gente está montando o grupo Está variando uma série de situações O nosso plantel hoje Está se montando ainda Então eu estou satisfeito Nesse primeiro momento Eu estou bem satisfeito Você chegou no ano passado Em uma situação completamente diferente Dessa que está aqui hoje Você chegou em uma situação De tecola total De suposto Como é agora começar um trabalho Que ele é todo seu É o começo do trabalho Não, ele é nosso Mais uma vez Eu vou frisar bem Não é um trabalho do Lisca É um trabalho do clube O Lisca é o treinador do clube É bem diferente Tu tem razão Nós temos toda uma temporada E hoje eu olho na tabela Né Carlos E nós não estamos a 25 pontos Atrás de ninguém Nem 30 Nem 10 Nem 9 Nem 8 Está tudo zero Isso já é uma grande coisa para nós A gente olhar E ter essa possibilidade De começar desde o início De começar as competições Lá do zero Todo mundo na mesma situação E agora com mais tempo para treinar E sem aquela corda totalmente esticada Para se cair Mas uma corda esticada Para se produzir E buscar a ponta dos campeonatos Então realmente é diferente Mas é um desafio grande também É um desafio motivante E nós estamos bem motivados Para poder fazer uma boa equipe E representar o Ceará Da melhor maneira possível E fazer uma equipe com a cara do Ceará Com a cara do clube Com a cara do seu torcedor Um clube centenário E a gente sabe bem Como é que o Ceará Tem que se portar dentro do campo Esse Flamengo Que próximo dia 21 Pode ser o primeiro teste do Ceará Esse é o que você já imagina Para poder mostrar O que essa rabaziada que chegou Vai ter ao longo dessa temporada A qualidade desse rabaziada Não, sinceramente Eu nem esperava Esse teste É um teste fortíssimo Geralmente a gente começa Com um teste mais leve E depois vai crescendo Mas é uma situação Da grandeza do clube O Ceará foi convidado Para participar dessa partida Porque é o campeão Da Copa do Nordeste Inclusive vai ter uma entrega De faixas E eu estava até comentando Aqui com os jogadores De todo o grupo Que estava aqui hoje de manhã Trabalhando comigo Acho que só 6 ou 7 Participaram dessa conquista Da Copa do Nordeste Inclusive nem era eu o treinador Era o Silas o treinador Acho até que ele deve vir Aí receber a faixa Mas é um jogo festivo também E a gente vai aproveitar Porque é um jogo muito legal Contra o Flamengo Uma equipe tradicionalíssima Está começando um trabalho Também novo com o Muricy Vários jogadores novos Chegando também Então acho que vai ser Um bom teste Para as duas equipes Um jogo festivo Mas também a gente Vai começar a encaminhar Algumas situações Mas sem aquela pressão Até porque estamos Começando o trabalho O Flamengo também Acho que vai ser Um grande espetáculo Espero que esteja a casa cheia Convoca o torcedor do Ceará O torcedor do Flamengo Que mora aqui E a gente vai começar Vamos dizer assim Um ano numa festa de gala Mas com calma Com os pés no chão E também já projetando O jogo do dia 24 A nossa estreia No campeonato cearense Qual é a palavra Que norteia As contratações Aqui no Ceará Efetividade Produtividade E vontade De vir jogar no Ceará E de crescimento E de representar o clube Olisca Esse jogo Vamos continuar ouvindo Um teste Para o time que estreia Dia 24 Ou você vai arrumar Um time para o Flamengo E um time dia 24 Carlos Tu não estava aqui Na entrevista Para a TV Mas já comentei isso Os primeiros jogos Obviamente nós vamos ter Que fazer uma alternância De jogadores Nós temos uma característica Aqui diferente no estado Nós somos a equipe Que começou depois Em relação às equipes Do interior Nem se fala E em relação Ao principal adversário Também Eles tiveram essa possibilidade Porque estamos Em séries diferentes E nós tivemos Que dar férias Em dezembro E começamos Só em janeiro Então nós vamos Estamos um pouco Diferentes As outras equipes Que já estão no estágio Um pouco à frente Nós vamos continuar Esses treinamentos Com jogos E até a estreia Da Copa do Nordeste Nós devemos Alternar bastante A equipe E oportunizar todo mundo Para quando nós chegarmos Lá no dia 14 de fevereiro E aí nós Ter uma base Já mais definida Porque nós temos Muito pouco tempo Para treinar Praticamente o mesmo tempo Que eu tive Para preparar Para aquela reta final Da Série B Então nós aí Vamos esticar um pouquinho O trabalho E vamos condicionar Todo mundo E vamos dar oportunidade Para todo mundo Mas com as nossas pretensões Porque a gente sabe Do regulamento Do campeonato cearense Sabe da importância De chegar com a vantagem Se a gente conseguir Chegar na final Nos últimos anos Temos chegado com a vantagem Apesar desse último ano Não adiantou Porque o Fortaleza Acabou saindo campeão Mas é uma vantagem Interessante Se a gente conseguir pontuar O máximo possível Será bem legal Mas nós também Temos que cuidar Da preparação E cuidar da forma Dos jogadores E não correr o risco De lesionar Nós não queremos De jeito nenhum Passar porque passamos Pelo ano passado E ter um número Grande de lesões Estamos fazendo Um trabalho muito interessante Conjunto com a fisioterapia Fisiologia Preparação física Nutrição O clube todo Está engajado nisso Então está bem legal E eu estou tranquilo E pedir paciência Para o torcedor Que é um momento De construção Mas com responsabilidade Já buscando os resultados Duas perguntas Em uma só Sempre se cobra A história daquele Meianato Que é uma mercadoria Rara hoje Do futebol Se você queria Ou se você ainda Está buscando esse jogador E com relação ao Bill Você não tinha Esse jogador Eu acho que hoje O que o Bill Menos é referência Na área Porque ele perturba A vida de zagueiro Mas você não tinha Um jogador Com essa característica Esse jogador Que está aí O Bill Era também um jogador Que você queria Há duas perguntas Importante Até porque o Rafael Saiu O Rafael É um jogador Que fazia isso Um jogador Que foi muito importante E ele ainda está Definindo a situação dele Então o Bill Veio para trabalhar Em cima dessa situação E como tu falou A gente sabe Que ele nem Ele gosta de ficar lá Parado Ele é um cara Que gosta de movimentar De participar Ele fez o teste físico Domingo aqui De resistência De velocidade Que é um teste complicado Para centroavante E ele foi o melhor Do grupo Só para ter uma noção Então mostra Que ele tem esse poder De movimentação Essa resistência Para movimentar E não é um jogador Que precisa ficar Lossa parada Então a gente vai Trabalhar em disso Vocês conhecem Meu estilo de trabalho Eu gosto de jogador Versáteis De movimentação Troca de função E o Bill Vai se adaptar E vai ajudar Pela facilidade Que ele tem E a tranquilidade Que ele tem Para fazer gol E o meia O meia Cara interessante Depende do meia Hoje aquele meia clássico Que joga Que cadencia Que trava muito o jogo Não existe mais A gente quer jogadores Que cheguem Que articulem Mas que tenham Um bom poder de transição Que tenham um bom poder De marcação Para neutralizar os volantes Hoje o meia Se deixar os volantes Jogar Fica muito fácil Para as outras equipes Então a gente está atrás E vem os jogadores Com essa característica Estou bem satisfeito Nessa posição Porque chegou o Biteco Chegou o Biancucci Ainda temos o Zezinho Temos o Serginho Então eu acho Que nós estamos bem servidos Obrigado Liska Já tem jogo O meu caro Liska Opa Prazer Seja o mesmo O grande Liska Já tem jogo Dia 21 Contra nada mais E nada menos O Flamengo Eu acho que é um jogo festivo É um jogo importante Para o Ceará Valoriza muito o clube Mostra a grandeza do clube É um jogo de entrega De faixas da Copa do Nordeste E contra um grande clube Talvez um clube De maior expressão No Brasil A nível de torcedores Então é um jogo Bem interessante para o clube Tu conviver com grandes clubes Tu abrir uma temporada Vamos dizer assim Numa noite de gala E claro Preocupado com a performance Tentando fazer o melhor Mas a gente sabe Que é um início de trabalho Então é um jogo muito mais De colaboração do Flamengo Com o Ceará E do Ceará Com o Flamengo Uma grande festa E vamos tentar fazer o melhor Mas também preocupado Já com o 24 Com o 27 Com o 30 Nós temos uma sequência aí Grande também Então Obviamente que é um jogo Difícil Um jogo Assim para a primeira partida Mas para o Flamengo Também vai ser difícil Também é complicado Então Eu acho que vai ser Um jogo bem interessante Acredito que vai se poder Fazer o máximo De trocas possíveis Então vai ser um jogo Para movimentar todo mundo E uma grande festa Do futebol E uma grande festa Do futebol cearense O presidente Está bem perto de você Aqui Robson de Castro Você vai pedir mais Algum jogador Ou está satisfeito Com o elenco Que tem no momento Hoje Não Ele é o presidente Eu sou o treinador Vamos respeitar Ele aqui Você vai pedir Alguma coisa a ele ainda Ou não Não Eu peço para ele Lá dentro Lá nessa linha Mas não Nossa relação é tranquila Eu queria agradecer Ao Robson Aproveitar que ele está Presente aqui Pela oportunidade Que ele está me dando Já me deu a oportunidade De vir para cá Naquela situação Ele foi o grande Responsável Pela minha venda Para cá E por poder Mais uma vez Representar o Ceará É uma honra É um orgulho E agradecer ao Robson Por isso que a gente Acompanha os seus treinamentos Você vem treinando Há pouco mais de uma semana E a gente vem percebendo Uma montagem de time Diferente Em relação àquilo Que foi em 2015 O que você pensa Nesse time O que o torcedor do Ceará Pode esperar Desse Ceará Com você agora Nessa temporada Nesse novo momento Do Ceará Esperar um time Competitivo Organizado Que saiba o que quer Dentro do campo Saiba jogar sem a bola Marcar muito Tenha velocidade de execução Transição Defesa Ataque Ataque Defesa Jogada pelas beiradas Inversões Os princípios Que a gente gosta Então nós estamos Trabalhando em cima disso Eu espero E estou tentando Construir uma equipe Com esses recursos Então é trabalhar em cima disso O torcedor do Ceará Já conhece um pouco Do nosso trabalho A maneira que a gente trabalha Então é tentar melhorar Mais ainda dia a dia E produzir o máximo possível E fazer uma equipe muito forte Você falou da linha de montar E no seu time Que ainda faltam algumas peças Você em conjunto Com a Bastana Com o Robson O que ainda está faltando Para vocês Para pararem Nesse ciclo de contratações E darem prosseguimento Ao trabalho Não, acho que não Cara, acho que o clube Como o Ceará É um clube que está sempre aberto É um clube que você nunca vai dizer Que é um clube que está Com o grupo fechado Existe uma série de situações Jogadores que chegam Jogadores que saem Jogadores que daqui a pouco Podem estar saindo Então foi Foi a nível disso Que eu comentei Mas é tranquilo Acho que o grupo está se montando Nós temos boas opções E nós estamos conversando Um ou outro detalhe Isso é tranquilo Quem pode passar melhor isso É o Pastana É o próprio Robson É o Haroldo Eles é que são os mais responsáveis Pelas contratações Então acho que está bem legal Acho que o processo É correto E puxado pelo clube E com a colaboração do treinador TV Artilheiro